Música Encontramos aqui com o nosso amigo Antero Ascenso, que este ano, apesar de grandes dificuldades com a sua saúde, etc., foi ele o responsável por estas sopas. O que é que isto tudo significa para si? Isto, como tu sabes que eu tive problemas nas minhas costas, fui operado há um ano para trás e ainda o Espírito Santo é um mundo para mim. Eu permiti ao Presidente, se Deus me ajudasse, e o Ijo está aqui a fazer sobre para ele. Deus tem-me ajudado, e eu estou aqui, estou contente, o pessoal todo me ajudou, e se Deus quiser vida e saúde para um ano, vou estar cá se Deus quiser. No meio disto tudo, você tem sempre uma equipa de amigos que o ajuda. Este ano, quantos quilos de carne é que foram usados para estas sopas? Este ano, para estas sopas, foram 3 mil libras de carne, e 400 de carne dos ossos. E foram 25 caixas de repolho. E quantas pessoas já tem o meu amigo aqui a trabalhar consigo? Eu aqui, só na cozinha, aqui no meu grupo aqui, e tenho um grupo de 7 pessoas, e é tudo homens. Tudo pessoas que já vêm trabalhando consigo há vários anos e que têm o ajudado muito. Sim, todas as pessoas que estão aqui, pessoas que são amigos meus, já há muitos anos, e eu tenho confiança neles, e eles têm-me sempre, nunca me meterem embaixo. Sempre, sempre, quando houver alguma coisa que precisa deles, eles estão aqui para me ajudar. Estamos a celebrar 100 anos desta festa. E isso fica marcado na história de que o Antero Arsense foi o cozinheiro da festa de 6 anos. Isso significa algo para si, ou é só mais uma pequena estrela que você terá no seu currículo? Não é uma estrela. É mais do que uma estrela. Um prazer fazer-me só por aqui, por 100 anos, e isso fica gravado no meu coração. E uma, o que é que estão a dizer? Os meus colegas, que sozinhos façam isso. E tem a ajuda dos meus colegas, ele, juntos, é que a gente faz isso. Não é o cozinheiro sozinho que faz isso. Dá trabalho e tudo, mas sem ter ajuda, não fazes isso sozinho. Não pode dizer, pode dizer, não há cozinheiro nenhum que diga, eu faço isso assim. Fazes, mas não é sozinho. É com amor e amizade, e é o que está aqui, ainda hoje, estou aqui já desde segunda-feira, a semana inteira, todos os dias a cozinhar aqui, com pão almoço, jantar e ceia, depois põe o pão almoço de comer e tudo, e ainda estou aqui hoje. E é para estar para casa, eu arrei dois tachos novos para aqui, e terei os dois velhos que terei, já tomei arroz, e ponderei na parede, ali em cima, os dois caldeirões, já está há um caso de 60 para 80 anos, eles estão aqui, tem os novos e os velhos que estão ali, para ficarmos na relação do meu coração. O cozinheiro pôs-os ali, no dia que fizeram 100 anos a festa. Muito bem. Sr. Antero, muito obrigado por tudo que faz, para a comunidade, não só neste salão, mas em outros salões, continua, muito saúde, e obrigado por tudo. Ok, Sr. João, muito obrigado, e me dá felicidade para si e para a sua família. Obrigado. Ok. Há quanto tempo que se encontra nos Estados Unidos? Desde 1976. Desde 1976, e é natural de onde? Sim, natural de São Miguel. Mas viveu muito tempo na terceira, não foi? Foi a maior parte dos anos, foi na terceira. E o que é que o trouxe aos Estados Unidos da América? A América que veio aqui, ficou e chamou a gente. E portanto está aqui desde 1976, aqui fez a sua vida, foi difícil a vida aqui nos Estados Unidos? A vida aqui nos Estados Unidos é tough, é tough. Para quem não quer trabalhar, agora para quem quer trabalhar, ajuda melhor hoje e vive. Foi bem fixe. Se tivesse de voltar a Portugal, voltaria? Não, fazer o que? Fazer o que a Portugal, irmão? Fazer a uma cova? Estou tudo aqui. Eu sei que durante muitos anos, você tem de estar sempre envolvido nesta festa. E continua. Sim, Sr. Continua. Porquê que faz isso? Estou envolvido aqui, estou envolvido aqui a mais ou menos há 25 anos. E porquê que faz isso? Estou no último, não posso mais. É o último, não pode mais, mas porquê que não pode mais? Porque não posso mais, com o corpo na cair, em idade está. 85, João. 85 anos, eu conhecia um amigo meu que ele dizia, quando chegava a uma certa idade, ele dizia, a gente nunca diz a idade, a gente vira os números ao contrário. Portanto você tem 58. Já estou repetindo, já pedi-se a mim. Seu Simão, durante muitos anos você também foi o que levou a bandeira do Espírito Santo na parada. Sim, sim, eu comprei, mas a minha mulher, e oferecemos ao seu Espírito Santo. E me tia ponte, levou ele assim. Fiquei na ponte, pronto, acabou-se. A fé em louvor ao Divino Espírito Santo na vossa família é muito forte. É, João. Eu tenho reparado, quando falamos sobre o Espírito Santo, pessoas como o Senhor que têm muita fé, que há logo uma emoção grande. E ele é que me ajudou. João, ele é que me ajudou, João. Se saber uma letra, que fiz a minha vida aqui nos Estados Unidos. Se saber fazer o meu nome, que é diferente. É uma letra, o meu nome. Quer dizer que então, você, como um fiel e como uma pessoa com grande fé ao Espírito Santo, não pode, de maneira nenhuma, deixar de passar uma festa de Espírito Santo. Não. São João, muito obrigado. Muitas felicidades. Obrigado, João. E que lhe dê muita saúde e muitos anos de vida. A todos. Obrigado. Obrigado, João. Acabamos de falar com o seu pai. E ele falou-me da sua vinda dos Açores aqui para os Estados Unidos, sem saber uma letra. Sem saber escrever o seu nome, que aqui fez uma vida, e uma vida muito boa. Verdade. E quando falamos sobre a festa do Enlavoro do Espírito Santo, as lágrimas vieram aos olhos, cheios de imunição. Para si, estas festas do Enlavoro do Espírito Santo, o que é que significa? Tudo para mim. Foi criado com isso. Eu já estou em posição, já está a vir. Desculpe lá. Mas é tudo para mim. O Senhor Espírito Santo, para mim, foi sempre tudo. Que eu fui criado com o Senhor Espírito Santo. A freguesia de onde nós temos da Ilha Terceira, o padroeiro da nossa freguesia é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo significa tudo. Tudo. Quando eu quero alguma coisa, pego-me a ele. Ele quase sempre me ajuda, ou sempre. É uma emoção que eu não tenho explicações para significar o que eu quero dizer, porque eu não sei o que eu quero dizer. Porque o Senhor Espírito Santo é uma coisa para mim que é o mundo. É o poder dele. É tudo, é tudo para mim, Senhor Espírito Santo. Já agora de que freguesia é que vieram? Vila Nova. Vila Nova. Todos os anos eu vejo aqui nesta festa do Espírito Santo a ajudar. Este ano estamos a celebrar 100 anos. É realmente uma enferméria de grande para todos nós. O que é que significa estes 100 anos para si? Eu já ajudo nesta festa há 47 anos, desde que chegámos aqui aos Estados Unidos, aqui da Califórnia. É uma coisa que quando me pedem, e mesmo nem sequer é preciso pedir para eu vir cá ajudar, porque estamos a falar-nos do Espírito Santo. E mais uma vez, é tudo para mim, é o mundo. É uma coisa constante na minha memória. O homem que eu sou, enfim, quer dizer, é tudo para mim, tudo para o Senhor Espírito Santo. Felizmente ou infelizmente não é o trabalho mais difícil que este aeroporto. Isto é de facto a verdade, é o segundo ano. E toda a gente quer entrar ao mesmo tempo e querer comer todos ao mesmo tempo. E felizmente, estou aqui com muita honra e prazer, prezo-me por estar aqui, mas às vezes o pessoal é um bocadinho difícil de trabalhar. Porque tenho um amigo e tenho a avó e tenho o primo e tenho a prima. E se temos lugares só para 4, eles querem 10. Só é um bocadinho difícil, mas faz-se tudo. Porque está a comida para todos, já tudo. João Simão, obrigado por este bocado. A continuação, muita saúde, muitas felicidades. E obrigado. Igualmente, obrigado. Encontramos agora aqui com a senhora Margarida Felipe, sempre sorridente, sempre muita amiga de tudo isto. E sempre aqui envolvida no Núor Pavilha, a ajudar não só na festa do Elaborou do Vino Espírito Santo, como em todas as outras festas. Sim. Eu sei que vocês fazem um sacrifício extraordinário, a fazer a massa cevada, a vender a massa, a fazer agressões de futebol. Quem é que lhe dá esta força toda? É boa vontade, eu gosto de ajudar, não gosto de dizer que não. Eu sim, o Espírito Santo sempre me ajuda com esta fortaleza. São... 100 anos da festa em Elaborou do Vino Espírito Santo. Eu já perguntei a várias pessoas o que é que isto significa para eles. E uma coisa que eu notei é que quando a gente fala no Espírito Santo, toda a gente fica missionada. Para si. O que é que significa estes 100 anos? Muito para mim, porque eu desde que vim do Pico, para aqui sempre fui a meu lugar, aqui no Orque, e sempre eu fui envolvida no Espírito Santo, e sempre tudo, coisas que passou por mim, ele me ajudou sempre. Em saúde, em tudo. Muito obrigado, Sra. Margarida Filipe. Continuo com este sorriso tão agradável. Muitas felicidades e muita saúde. Obrigada, muito obrigada. Um beijinho, obrigado. Ora, muito bem, encontramos aqui com um senhor que foi presidente em 1972, desta organização aqui, na altura era o SCS, do Newark, não é verdade? Hoje é o PFC, Conselho Número 16. Sr. Pereira, você há pouco estávamos ali a almoçar, a comer as deliciosas sopas do Espírito Santo, e você contou-me uma história muito interessante, quando foi presidente, o que é que aconteceu com as suas rainhas? Pode-me contar essa história? A minha rainha era a luz. No tempo, eu agora não sei como é que elas usam, mas naquele tempo a gente convidava a pequena para ela ser side-man da esquerda, no ano seguinte da direita, e rainha. Só a gente, na altura, teve o pai dela, de Lourdes, faleceu, e a família não, não quiseram que ela fosse rainha, porque, e não, e a gente compreendeu. E agora, na comissão, a gente tinha uns amigos, o Sol, não me há o nome de dois, Bill Drake e o Manoel Soito, que eles disseram, a gente é uma pequena, de uma, parece-me quem era um parente, Soares, e talvez ela quisesse ser rainha. Então a gente foi falar com a pequena, com a Lourdes, e ela aceitou. Que às vezes não é fácil, e não porque a luz tinha marchado uns anos, e ela pegar assim de repente, mas ela aceitou com muito gosto, e foi a nossa rainha. E hoje fiquei muito surpreendido, quando a vi aqui, até, chegou-me. Quer dizer, você era para ser rainha, dele, mas houve uma infelicidade na sua família, e teve que, não pode ser rainha. E me deixei de dois anos, baia, e depois o meu pai morreu, e tenho 14 anos, e minha mãe não quis que fosse perdiante para ser rainha. Então, de repente, você se tornou a quena? Sim. Ele e meu pai, Bill Drake, vinham à minha casa e perguntaram a minha mãe, cuja família estava nisso há anos, e ela começou a chorar, então, sim, eu fui de repente a quena. Você gostou de ser quena? Eu gostei de ser quena, sim. Foi um pouco diferente no dia, do que hoje é, mas sim, eu fiz. Então, voltando para essa 100 celebração, como você se sentiu? Eu me senti bem, porque eu estou fazendo isso para que minha mãe se tornou. E, então, isso me fez sentir bem. Isso é algo que ela nos deu. Então, meus filhos foram aqui que nunca viam isso antes. Então, como bom foi ver esse homem? Oh, meu Deus, eu comecei a chorar. Asked o meu marido. Meu marido, ele comecei a chorar porque ele sabe quem ele é. então, sim, foi tão bom. Então, eu estava olhando tudo. Eu estava olhando tudo. Foi uma surpresa para ele e uma surpresa para você? Sim. Oh, sim. Muito bom. Obrigada. Você sabe, alguns anos depois, eu tive o privilégio de ser a 50ª de joe Amaral de joe Amaral. para o SDS Alvarado. Sr. Pereira, no meio de tudo isto e a gente a celebrar 100 anos, como é que o senhor se sente hoje? Um quadro dimensionado, porque foi há muitos anos que eu fui presidente e estou satisfeito da maneira que as coisas vão ocorrer, vão ocorrer muito bem. Temos muita malta nova, envolvidos, e é um gosto ver a festa continuar conforme era de antes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi uma história interessante nesta celebração de 100 anos, recordar velhos tempos, desde 1972. Uma para que era para ser rainha, outra que foi rainha e o indivíduo presidente que está aqui todos os anos sempre a celebrar esta festa em louvor, o Divino Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Estou muito mencionado de ter as duas aqui, muito contente de ter as duas. Uma, a felicidade não foi, a outra que aceitou, não é fácil. Fiquei muito mencionado quando vi a Lori. Foi uma alegria. Foi uma alegria ver a Lori aqui. Ele está dizendo que você ficou muito emocionante quando você viu. Sim, ele está. Nós dois. Nós dois ficamos muito emocionantes. Foi ótimo. Porque eu não sabia se ele ainda ia estar aqui. so many people. Both of my parents are gone. My God parents are gone. So, I was very much looking for him and praying he would be here. So, yes. Very good. It was very good to Chris. Thank you. Thank you all. Thank you so much for this little interview. God bless you. And lots of... Muita saúde e muitas felicidades. Obrigado, João. Muito obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ora, muito bem. Ainda acompanhando a festa em lavour ao Divino Espírito Santo aqui da cidade de Nuor, esta celebração de 100 anos, viemos a encontrar aqui uma senhora muito simpática. Eu lembro-me quando foi o seu ano. Na altura, estava a trabalhar para a rádio e vim aqui fazer a... Fazer a publicidade. A reportagem da festa. Você foi a primeira mulher-presidente desta organização. Sim, senhor. Foi difícil? Foi muito difícil. Muito difícil porque as pessoas que estavam cá, queres que mencione nomes? Não preciso mencionar. As pessoas que estavam cá eram senhores de idade e eles gostavam de ter tudo à sua moda, tudo à sua maneira. Não queriam deixar a gente fazer da maneira que a gente queria. Mas, graças ao senhor Espírito Santo, eu fui e consegui uma bebida dos dois roles. A gente tinha duas licenças destes dois roles e eles não queriam que tivessem nada naqueles roles lá em cima. Era tudo neste aqui. E eu fui para o... IP. ABC. ABC e consegui da gente usar o role número 4, número 1, ter as festas todas que a gente precisasse lá. tivemos a partida do ano que foi um grande sucesso. Até à entrada da porta já não havia mais tiquetes e eles à entrada da porta Sra. Rodrigues, Sra. Rodrigues, por favor, a gente come com o prato na mão. Foi um sucesso, foi quase 600 pessoas naquela noite. E de lá para cá continuámos temos com muito sucesso, graças ao Senhor Espírito Santo, com muita ajuda a todos e com muito sucesso. Só o que tinha é que os board directors não deixavam a gente usar as chaves. Todas as vezes que a gente queria uma coisa que fosse das clausetas, tínhamos que ir atrás deles, para eles emprestarem a chave, para a gente abrir as portas para tirar o que a gente precisasse. Mas graças a Deus não tínhamos máquina para bater a massa e eu consegui comprar uma, panas e outras coisas mais assim, que era preciso e consegui tê-lo. Quer dizer que então foi satisfatório servir naquele ano? Naquele ano. Foi um trabalho, mas foi graças a Deus. Sente-se então muito satisfeita de ter conseguido isso e como é que vê esta festa este ano de 100 anos? Este ano está muito bom, muito bom. Está muito bom até na sequência de ter palavras de dizer. O Raja, coitadinho, mas a sua comissão lutou muito, assim como a sua senhora ontem à noite quebrou uma mão, mas está lutando sempre e ele trabalhou muito, muito incansavelmente juntamente com o seu grupo, foi muito fiel para todos e muito sincero. Trabalhámos como uma família. Eu rezei o texto quase todos os dias da semana, desde maio até ontem e vou rezar ainda hoje, vamos rezar o texto se Deus o nosso senhor quiser. Porque eu gosto muito disto. Foi o senhor João Pério que talvez tu nunca conhecestes, ele é que era com a gente ali na capela e ele dizia pequenos, vocês vejam para a frente com isto, porque isto é uma organização muito sincera, muito, pode, mais tarde, podemos ter muito, muito processo nesta organização. Sei que foi presidente em 1995, mas há quanto tempo já anda envolvido nisto? Foi desde que o senhor José Vargas Proeira foi presidente em 1970, só de 70 a 71. Isso sempre, 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 sempre gostei daqui, apesar que alguns não gostavam do que eu dizia, mas eu continuei sempre. Tenho muito gostinho de fazer e foi com muita alegria, mesmo muita alegria que consegui fazer. Já fui uns meus irmãos também, foi o meu irmão Marco, o meu irmão Manuel, o José Machado, fez, foi com muita alegria que todos já fizemos. Muito bem. Olha, deixo-lhes uns microfones à sua disposição para uma mensagem, especialmente a nossa juventude que tem-lhes começado a envolver nestes casos. Yes, pois olha, é muito bom que a nossa juventude se envolve, porque se a nossa juventude não se envolver, isto vai ser triste, porque isto vai morrer, sabes? E depois a gente gostava que isto continuasse para a frente, apesar de alguns não deixarem fazer o que se quer fazer, mas um entre a mãe dos outros, a gente vamos lutar para o fazer, só sem morrer, sem não morrer e vou continuar para a frente. Já sou membro do Council desde 1971, já fui presidente do Council cinco vezes e não estou fora de ser outra vez, porque eles dizem que eu tenho a boca muito grande, mas eu sei o que é que eu digo e no final eles vêm a fazer o que eu quero, o que eu penso, sabes? Muito bem. Muito obrigada, João Manuel Dias, por tua delicadeza e dame de Leila, que Deus nosso Senhor dê muita saúde para vocês ambos e a vossa família continuarem o que estão a fazer à nossa comunidade. Muito obrigado, muito obrigado e um abraço, muitas felicidades, muita saúde. Muito obrigado e muito obrigado por teres feito esta entrevista, que isto foi uma surpresa para mim, muito grande, muito grande. As melhores entrevistas são aquelas que são de surpresa. Isso é verdade, isso é verdade, mas olha, até estou me arrepiando toda, que não esperava de me fazeres isto. Obrigada. Muito obrigada e muitas felicidades pela vossa vida fora. Obrigada. e até lá. Obrigada. Obrigada.